E aí galera, beleza? Aqui quem falou com vocês é o Canonic e hoje eu tô dizendo pra vocês o jogo do Bob Esponja. É o jogo de terror aí do Bob Esponja, né? E bora testar ele aí galerinha. Vou deixar o link aí pra quem quiser, né? Ajudar aí no jogo indie. Vou deixar sempre o link desses jogos indies aqui pra quem quiser dar uma força aí. Beleza? Tamo junto então? Bora pra play. Já tá bizarro, né, Unice, aqui, né? A risada do Bob Esponja! Chima a areia. Já começa assim, né? Tá, a gente pode correr. Não corre mais rápido que eu? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, que agonia, velho! O que eu tenho que fazer? Caramba, me pegou. Maravilhoso. Caramba. Meu Deus, que agonia! Caramba, meu Deus, que agonia! Ai, mano! Caramba, mano. Bob Esponja tá loucão de pó. Caramba, nossa, mano. Que agonia, velho! Na moral, mano. Onde? Onde? Ai, foi daqui, velho! As perninhas! Ai, caramba! Meu Deus, mano! Que agonia, velho! Nossa, olha o doido aqui. Não faz nada com o corpo? Preciso de uma chave verde. Caramba, que agonia, velho! Caramba. Sai, 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 sai! Eu ativei. Eu ativei. Agora. Vou deixar a chave verde. Sai! Nossa, mano. Agonia. Ah, bom. Ativei o gerador. Parece que ele tá correndo mais rápido. O gerador tá ligado. E aí? Meu Deus, gente. Hum? Ah! Que agonia, velho! Cadê essa chave verde? Hum! Ah, mas cadê a chave verde? A chave verde que é essa? Cara, mas que chave verde que é essa? Nossa, eu passei por essas chaves aí. Que eu vou ficar muito triste. Mano, eu já passei por ali 30 vezes. Ai! Caramba, mano! Ai, Bob Esponja. Ai, Bob Esponja. Arma, risada dele. Caramba, meu. Que agonia, moço. E da chave verde. E da chave verde. Caramba, de chave verde. Caramba, de chave verde. Gente, cadê essa chave, meu? Eu já entrei em todos os cômodos. Não tem. Não existe a chave verde. Não existe. Tchau. A gente está dentro da máquina. Dentro do bagulho ali, é fiote, pode vir, pode vir, vem, é que eu vou lhe dar olé. Oh, fugimos. Não. 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 Oh. Nos. Ele está do meu lado. Não. 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 O summarotros. Ah, é tudo bem? Cadê o que aconteceu? Isso, velho, mal esquisitão E você viu que são dois? Não são um, só não Parece que ele tá andando mais rápido, né? Ai, caramba Que gomia Outro aqui Quanto tempo pra esse elevador ficar reparado? Caramba, um minuto já? Quanto tempo demora pra um elevador reparar, gente? Mentira, que tem outro Bob Esponja Ah, tem outro Bob Esponja, cara Ó o outro gritando aqui Ah, e agora? Como é que eu vou passar por ele? Mano, me pegou Nossa, a gente voltou de novo Bom, agora eu já sei onde tá o bagulho, né? Agora eu já sei onde tá o bagulho Eu vou fazer rapidinho, ó Ó, uns galãozinhos, ó Deixa ele vir, deixa ele vir Pronto, dá uma olhazinha nele Faz um xablau Outro aqui Dá outro xablauzinho aqui nele Ah, quase que eu fiz caquinha Vem, vem, Bob Esponja Vem, Bob Esponja Vem Beleza? Tá de boa, tá de boa Vai ver o Lula, o Lula, o Lula Bolusco Sendo Aqui, feio Parece que os itens aqui mudam de lugar, ó Não, mudou não Vem, Bob Esponja Vem, Bob Esponja Vou ficar aqui esperando, né? Não sei quanto tempo leva pra arrumar esse elevador Bom Vou esperar um pouquinho, galera Vamos ver quanto tempo vai levar E eu já volto É, galera Aconteceu uma situação bizarra aqui E juntou os dois Ih, Maria Ó, o elevador já reparou Tá ligado? Ai Ah, mano Ah, mano Ah, ele corre muito Caramba, mano Tu tem que vir comigo? Ai Ai Ah, viu? Vem comigo Caramba Agora tem que achar uma chave azul Agora que faltava Achar uma chave azul Onde que eu vou achar essa chave azul? Ai Sai daqui Caramba Caramba, esse aqui corre, hein? Nossa Chave branca Nossa Ferrou Caramba, velho Ah Ah, me pegou Bom, galerinha Esse aí é o jogo do Bob Esponja Né? Do mal Espero que vocês tenham gostado Não consegui zerar ele Mas caramba Me achou demais, velho Bicho Não dá um tempo Então Tamo junto aí, galerinha É nóis, valeu Fui